Música Vermelho era a cor que caracterizava a nobreza europeia no século XVI. No Brasil, os colonizadores portugueses encontraram um corante que daria esse tom aos tecidos. Utilizado pelos índios, ele era extraído da casca do tronco do pau-brasil. Os nativos chamavam a árvore de Ibirapitanga, que significa madeira vermelha. Frustrada a expectativa de achar especiarias por aqui, como aconteceu na Índia, o pau-brasil virou o primeiro produto de exportação nacional. Nativa da Mata Atlântica, a árvore quase desapareceu e foi parar na lista de espécies ameaçadas de extinção. Durante sete anos, mais de 40 pesquisadores, ligados a cerca de 30 instituições de ensino e de pesquisa, liderados pelo Instituto de Botânica de São Paulo, estudaram o pau-brasil. Foi o maior esforço científico coletivo para gerar novas informações sobre a espécie símbolo do país. Dados históricos sobre o comércio do pau-brasil foram levantados. A distribuição da espécie também. Ela é natural de áreas mais quentes da Mata Atlântica, o que significa, por exemplo, que todas as árvores do estado de São Paulo, onde a espécie se adaptou bem até em regiões de cerrado, foram plantadas. Ele ocorre do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. Uma descoberta que eu fiz, que no sul do estado de Alagoas, existe uma cidade chamada Cururipe, e lá uma usina mantém uma floresta muito importante com várias populações de pau-brasil. Que essa ocorrência nunca tinha sido uma peada. A sugestão dos pesquisadores é que essa área seja transformada em RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, uma unidade de conservação privada. Outra conquista dos cientistas foi chegar a um tempo maior de armazenamento da semente, o que incentiva o plantio. Mesmo nas melhores condições de armazenamento, a semente não conseguia germinar após três meses. Então, era prática comum as pessoas coletarem as sementes e já transformarem em mudas. Isso sempre tem um custo, um trabalho adicional para onde você vai levar. É muito mais difícil levar uma muda do que uma semente, e além disso, uma muda é mais difícil de ser armazenada. Hoje, nós estamos com cinco anos de armazenamento já dessas sementes, e elas ainda estão germinando. Notícia boa também na área de saúde. Substâncias contidas nas sementes poderão vir a gerar novos medicamentos. Nós utilizamos proteínas. Essas proteínas, elas inibem a coagulação e inibem também a inflamação. Nós podemos citar como exemplo o edema pulmonar. Vocês também fizeram um teste para doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer? Nós estamos testando, tanto no Alzheimer quanto em psoríase. Além da exportação massiva para uso do corante, o pau-brasil vem sofrendo impacto, porque a madeira é considerada ideal para fazer arcos de violino desde o século XVIII. Os pesquisadores compararam várias espécies e concluíram que há outras alternativas para a fabricação. O IP é uma madeira altamente favorável para ser usada. Inclusive, o nome do IP é pau-d'arco. Os índios já usavam o IP para fazer o arco, o arco e flecha. Estas e muitas outras informações estão no livro Pau Brasil, da semente à madeira. História, biologia, ecologia e conservação e utilização da madeira são os temas principais dos 14 capítulos que compõem a obra. As informações levantadas para o pau-brasil vão servir para outras árvores da vegetação brasileira, principalmente porque o pau-brasil pertence à família das leguminosas, que é uma família botânica das predominantes nessas formações vegetais. Então, o próprio projeto já dizia que é um modelo para estudo de plantas arbóreas tropicais brasileiras. Legenda Adriana Zanotto